Boa noite. Nós estamos aqui hoje na terceira edição da Escolas em Roda, escolas que começaram do zero e chegaram a uma transformação pedagógica. E nós hoje estamos recebendo a Leila Coelho, da Escola dos Sonhos, que é a Escola Nossa Senhora do Carmo e Bananeiras, na Paraíba, que veio aqui muito gentilmente compartilhar conosco este caminhar, como é que a gente começa de uma escola pequena, uma escola tradicional e se transforma numa escola que hoje é referência no país e até fora dele. Leila, muito obrigada. Também temos aqui a Emily e a Maia, que vão fazer a entrevista com a Leila, mas quero agradecer muito a sua presença, atender o nosso convite. Então, queria pedir que você, por favor, se apresente, fale um pouco da escola. E Maia e Emily começaram as perguntas da entrevista. Bom, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, dizer que fico mensalmente honrada e alegre. por ter sido convidada e como poderia dizer um não para você, né, Sônia? Então, é sempre com muita alegria e um prazer imenso estar aqui nessa noite de hoje para uma boa prosa, eu acredito. Sou educadora, como você já falou, da Escola Nossa Senhora do Carmo, uma escola que tem uma longa história de processo de transformação, tanto na sua parte administrativa como pedagógica. Eu acho que hoje a gente vai dar continuidade a esse papo, né, daqui a pouquinho. Então, acho que a gente pode iniciar as perguntas. Acho, Leila, tu pode começar contando como é que foi, como é que tá sendo, né, ou como é que foi essa transição. Porque, no caso, essa escola, né, ou talvez ela não é uma escola que começou do zero, né, mas qual que foi o motivo, então, de recriar, né, ter essa nova ideia de escola? Se foi uma necessidade da comunidade local, mães, pais, educadores, ou se foi uma iniciativa de alguém externo à comunidade? Ok, Maia. Bom, é uma longa história, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, mas são muitos anos já de trajetória, né, de uma história cheia de processos, de mudanças. A Escola Nossa Senhora do Carmo, ela nasce como um projeto social das Irmãs Carmelitas, no Mosteiro de Monjas Contemplativas, aqui, na cidade de Bananeiras, no interior da Paraíba, onde a Priora, na época, isso em 2005, percebeu que a maioria do entorno, dos labradores que moravam perto delas, era analfabeta. Daí ela incube um pequeno grupo de amigos do Carmelo, que se abeirava, na época, a sombra do mosteiro para beber da espiritualidade, para alfabetizar aquela gente. Na época, eu era professora substituta da Universidade Federal da Paraíba, aqui no campus de Areia, a 40 quilômetros de Bananeiras, e eu estava com um projeto de extensão para alfabetizar os terceirizados. Eu sou professora de letras, licenciatura em letras, e estava com esse projeto de extensão lá. E, na época, eu falei que estava com esse projeto de extensão e que, se ela conseguisse uma educadora, eu poderia coordenar esse projeto. E daí a gente começa, então, em julho de 2005, na sala de um lavrador-aluno, uma sala de EJA, com o objetivo de alfabetizar os lavradores daquele entorno. E o objetivo, desde o princípio, era uma educação pensada nos ideais freirianos, aquela educação construída com os sujeitos e não apenas para os sujeitos. Então, tudo era muito construído, discutido coletivamente. E a gente iniciou esse projeto com seis alunos de lavradores, e, depois de um ano e meio, a gente teve que buscar um lugar, porque a gente iniciou na sala de um lavrador, e, pela proposta construída, os ideais pedagógicos, os pais começaram a perceber a diferença daquilo que era ofertado para eles e começaram a pedir que os filhos também tivessem acesso àquele tipo de educação ofertada a eles. E daí é quando a gente pensa, então, numa educação formal, com uma estrutura física, uma escola, com sua própria estrutura física, porque, até então, a gente ainda ficava na sala do lavrador. E aí, então, em 2007, a gente inicia o processo de construção da escola, as irmãs conseguiram doações, e a gente começou a construir a escola, mas, mesmo a escola em construção, a gente já começou a atender em 2007, nas primeiras espaços sendo construído, ainda no chão batido, sem energia elétrica, sem coberta, apenas as paredes levantadas, a gente iniciou assim mesmo, porque era desejo de toda a coletividade que os filhos já pudessem ingressar naquele ano. E aí a gente começa, então, com os filhos durante o dia e com os pais à noite, e à noite a gente precisava puxar uma gambiarra da casa do vizinho para poder a gente trabalhar com os pais à noite, e que a maioria eram os... também uma boa parte desses... eram lavradores durante o dia e à noite estavam conosco, outros eram pedreiros ali também da própria obra, e aí já tínhamos 22 pais lavradores, e tínhamos 47 crianças no início, nesse primeiro ano da escola. E a ideia sempre foi essa, de buscar, de fazer daquela escola nova uma nova escola. Esse desejo do primeiro grupo que estava ali e da semente já plantada na turma de Eja era fazer daquela escola uma nova escola. Para isso a gente foi estudar bastante, pesquisar as experiências, eu costumo dizer de longe, de perto, que pudesse subsidiar a gente nos nossos processos e práticas pedagógicas transformadoras. E aí a gente foi, aos poucos, eu digo, fazendo as transformações no chão da escola. Durante algum tempo, a gente ficou com o pé dentro e um pé fora, eu costumo dizer assim, de uma educação transformadora, até a gente fazer o nosso processo final, que foi retirar a seriação, retirar o professor dando aula, retirar a prova, retirar a nota. Isso tudo demandou um processo, mas que a gente hoje já não trabalha, hoje já há alguns anos, a gente já não trabalha mais com essa proposta tradicional, digamos assim. E outra grande mudança foi em 2016, no final de 2016, as irmãs anunciam o fechamento da escola e a comunidade, para não deixá-la se acabar, se reúne em assembleia e decide assumir a escola e torná-la uma escola comunitária. Então, em 2017, a gente já inicia o ano leitivo, assumindo a escola como uma escola comunitária, passando a viver inteiramente de doações e parcerias. e um grande desafio até hoje, mantê-la viva, onde nenhum educando paga para estudar dentro dela e onde a maioria das nossas crianças são crianças campesinas em situação de vulnerabilidade social, de baixa renda. Então, manter esse projeto vivo é um grande desafio. Então, de uma forma muito concisa, esse é um pouco da nossa história. Então, acho que nessa nova fase da escola, que foi a comunidade mesmo que se juntou para recriar a escola, a escola não fechar, vocês se organizaram como algum grupo formal, uma associação, uma ONG, alguma coisa do tipo, para ela ser uma escola participativa? Sim. Porque quem respondia formalmente pela escola era o Carmelo. Então, a entidade mantenedora era o Carmelo, o CNPJ do Carmelo. E daí, quando houve essa mudança, a gente se reuniu e foi estudar como seria essa representação de entidade mantenedora da escola, para representá-la juridicamente, porque era necessário. E aí, a gente estudou sobre associativismo, cooperativismo, e chegamos à conclusão de que, como éramos um grupo grande, daria para formar uma cooperativa. E aí, a gente trouxe diversas pessoas para falar para a gente sobre isso, e terminou a gente achando a melhor conclusão foi formar uma cooperativa para responder juridicamente pela escola, que é a CODESC, a Cooperativa de Desenvolvimento Social, Monte Carmel, sem fins lucrativos. Esse também era outro dos grandes desafios, porque uma cooperativa sem fins lucrativos, como é que ela ia se sustentar? Mas esse também foi outra, digamos assim, briga que a gente comprou, porque não é normal, não é comum uma cooperativa sem fins lucrativos. e como é que vocês fazem a captação desses recursos para a manutenção da escola e das pessoas que trabalham nela também? Quais são as possibilidades? Boa pergunta, coisa de gente maluca, sabe? A gente faz de tudo, a Sônia já esteve lá conosco um pouco, já viu que a gente até viaja quilômetros para pegar fruta, para levar para a merenda escolar, porque a gente vive inteiramente de doações e parcerias. Então, a gente vive em busca de editais, e a gente tem, tínhamos até o final do ano passado, início desse ano, duas grandes parcerias que ajudavam na gratificação dos educadores. Nenhum educador é empregado, todos nós somos cooperados, alguns voluntários e alguns recebem como bolsa educador por meio de um convênio agora, até o ano passado eram dois. Desde que eram as irmãs carmelitas, elas tinham um convênio com o governo do Estado. Na época quando elas saíram, eu fui à Secretaria Estadual de Educação na capital e na conversa com o secretário de Educação expliquei toda a situação e a gente já tinha um trabalho de relevância, porque em 2016 a gente foi reconhecido pelo MEC como referência em inovação e criatividade na educação básica do Brasil, então a gente já tinha um trabalho sendo reconhecido e isso ajudou bastante na manutenção do convênio, porque aí a gente conseguiu mudar o convênio das irmãs carmelitas, migrar para a cooperativa. Há dois anos atrás, esse convênio passou a ser efetivado por meio de chamamento público, por termos de fomento aqui no governo do Estado, então todos os anos eles abrem, inclusive está aberto agora, nesse período, eles abrem um edital de chamamento público por meio desse termo de fomento, a gente se habilita a esse edital, concorre e a gente vem conseguindo fazer com que a cada ano a gente continue com esse convênio com o governo do Estado, quem até então, o ano passado, era responsável por 90% da gratificação das bolsas educadores. e a outra parte foi na época também da saída das irmãs, eu fui à prefeitura municipal falar com o gestor público e na época ele disse que para ajudar a escola precisava receber por nossos alunos verbas do governo federal, do Fundeb, uma vez que a gente não recebia nenhum recurso, não recebe até hoje nenhum recurso do governo federal por essas crianças e se essas crianças não estivessem conosco estariam na rede municipal, o que significava que ele deixava de receber por nossas crianças e para ajudar a gente precisava receber. E daí a gente chegou então num consenso junto com a assessoria jurídica dele de criar uma escola municipal dentro da escola Nossa Senhora do Carmo para que a gente pudesse depositar no censo do município uma parte dos nossos educandos não podíamos migrar todos porque se migrassem todos a gente deixava de existir como escola lá no censo e então a gente tinha uma quantidade acordada previamente a cada ano de repasse de alunos para em contrapartida aquele recurso recebido por ele ele gratificar como prestadores de serviço contratar como prestadores de serviço 12 dos nossos educadores somos 38 contando com oficineiros pessoal de apoio coordenação comitê gestor e educadores tutores especialistas a gente tem uma diversidade de funções ao todo somos 38 desses 38 12 eram gratificados como prestadores de serviço pelo município durante 10 meses os outros dois meses do ano a gente era quem tinha que dar conta então essas duas grandes parcerias era responsável pela gratificação das bolsas educadores mas na constituição desse convênio dessa parceria com o município na época na gestão anterior a essa atual a gente já prevendo a ingestão da da política partidária e das influências do município na proposta a gente fez um regimento interno onde a gente dava plena autonomia da escola tanto na parte administrativa como na contratação dos educadores na seleção desses educadores que estava vinculado a essa rede municipal até a gestão anterior a gente ainda conseguia a troncos e barrancos manter isso de pé e com essa nova gestão o diálogo ficou bastante difícil a ponto desse ano assim pelas interferências assim a obrigatoriedade da gente entrar dentro de um sistema municipal no qual a gente não se encaixa de forma alguma a gente passou a dificultar esse processo de diálogo e por fim era a substituição de nossos educadores de forma arbitrária pela gestão municipal a ponto da gente se reunir com a gestão pública e acabar com essa parceria então desde esse ano a gente não tem mais esse vínculo com a parceria com o município que é um aumenta ainda mais o desafio desses 12 educadores que de uma certa forma eram gratificados pelo município agora a gente tem que dar de conta o restante da manutenção toda da escola e é todo desafio material expediente pedagógico alimentação energia enfim todo o restante da todas as demais despesas da escola ela é feita por diversas ações entre todos a gente faz rifas constantemente pedágios que é estar nas ruas uma vez por mês no final de semana parando os carros e pedindo a colaboração a gente faz festas feijoadas biscoitos a gente faz o dia da partilha quem tem alguma coisa que quer contribuir farinha açúcar feijão arroz manda naquele dia da partilha e assim a gente vai a gente põe barraca nas festividades da escola agora mesmo a gente se prepara para viver o São João então é vendendo canjica pamunha para a cidade então a gente faz diversas ações para manter o projeto vivo então basicamente assim é dessa forma que a gente sobrevive Bananeiras é uma cidade basicamente que vive da agricultura familiar do emprego público a gente não é uma região de grandes empresas enfim é uma cidade onde a zona rural ela é maior do que a zona urbana uma das poucas cidades em que a zona rural é maior do que a zona urbana a maioria são de lavradores e lavradores de pequena propriedade de terra não são grandes proprietários são pequenos de 4, 5, 6, 8 hectares no máximo e a maioria então vive da agricultura familiar e do emprego público então isso também dificulta os benfeitores de fato para a gente a gente vive com muita dificuldade Leila eu queria perguntar você falou que em 2016 vocês receberam reconhecimento do MEC como escola inovadora e eu queria perguntar como como foi esse momento que vocês tiraram a seriação tiraram as aulas como que foi isso para adequar isso ao currículo do MEC e até também nessa questão que você trouxe muito interessante sobre esses convênios com o município e como que o município também a Secretaria de Educação também entende isso queria se você puder contar um pouquinho melhor para a gente desse aspecto ok então desde o começo como eu falei a gente queria fazer da escola nova uma nova escola e nos inquietava então essa educação bancária como diz o Paulo Freire das crianças enfileiradas do professor uma manhã ou uma tarde inteira dizendo para o educando o que é que ele tem que aprender como ele tem que aprender quando ele tem que aprender isso incomodava bastante o grupo inicial e a gente tinha essa vontade enorme de querer fazer algo diferente mas não sabia muito bem como eu sou formada em letras na época eu estava no mestrado em linguística e acreditando que o meu lugar era dentro da universidade me preparando para para ficar lá porque eu era professora substituta quando iniciei e acreditava que era ali meu lugar porque antes eu trabalhava manhã tarde e noite como qualquer realidade de escola pública enfim tentando ganhar um pouco mais para ter uma condição melhor de vida e quando entrei na universidade ganhava pelos três ainda mais um pouco e com horas suficientes de planejar de estudar de pesquisa de extensão então quando entrei isso aqui é meu lugar e aí fui fazer o mestrado em linguística e a cabeça tudo isso era para ficar dentro da universidade mas foi nesse momento que eu iniciei no projeto a gente iniciou esse projeto lá na sala do Labrador e as coisas começaram a mudar então quando eu terminei o mestrado eu fiz uma pesquisa teórica para fazer a aplicabilidade no doutorado mas aí já não tinha mais o desejo de permanecer ali e de dar continuidade à pesquisa e fui aventurar fazer o doutorado na área de educação em educação popular para subsidiar melhor o projeto e assim foi e aí eu fui me apropriando da pedagogia mais freiriana e fui e foi vindo outras experiências essa necessidade de conhecer outras experiências e um belo dia a gente ganha de presente lá na escola uma caixa de livros de doação e nessa caixa de livros tinha o livro do Rubem Alves a escola com que sempre sonhei sem jamais imaginar que existisse e aí quando eu li aquele livro a gente sentia necessidade de fazer daquele livro uma formação para os educadores então quando a gente leu coletivamente o livro em um dos nossos sábados de formação a gente todo mundo se encantou e a gente começava a ver isso aqui é parecido com aquilo que a gente faz mas isso é bem diferente como a gente gostaria de fazer parecido do que era justamente como trabalhar com as crianças sem seriação sem nota sem professor dando aula a gente já trabalhava com as assembleias a gente já trabalhava com colegiados e comitês estudantis a gente já reunia as crianças para perguntar o que queriam aprender a família já fazia o que a gente chama de um currículo contextualizado que hoje a gente já tem uma outra concepção de currículo enfim e com esse livro do Rubem Alves assim como se tivesse acendido a luz de despertar para ir buscar outras então a gente foi estudando outras experiências as experiências da Anta Macarenco na Rússia da Helena de Poff aqui no Brasil da Maria Montessori nossa da Samer Hill na Inglaterra do Freinet então cada um que a gente ia lendo desse se encantava e dizia assim puxa como a gente quer isso isso aqui é parecido com a gente isso aqui não mas bem que a gente poderia adaptar e a gente foi gradativamente fazendo transformações no chão da escola até o ponto de um em um seminário de educação aqui na UFPB bananeiras e bananeiras tem um campus da UFPB em ciências agrárias e quem veio abrir um seminário aqui foi o Carlos Rodrigues Brandão e a escola foi convidada para apresentar suas práticas nesse seminário era um seminário inclusive de educação do campo e aí quando a gente assim aí eu levei a comunidade escolar as crianças os pais e quando os pais começaram a falar das crianças e todo mundo a discutir a proposta para apresentar a nossa prática e quando ele começou ele começou a fala dele dizendo assim o Rubem Alves precisa vir a bananeiras para reescrever a história da escola da ponte desta vez como uma escola no interior da Paraíba nossa isso quando a gente terminou de ouvir a gente vibrou e aí a gente sabia que estava no caminho certo a gente tinha muito caminho ainda alcançar muitos degraus pela frente mas que a gente estava no caminho isso deu um grande alento e aí eu peguei carona com ele e aí foi providencial porque ele conversa muito o tempo todo e daí quando eu disse que conhecia o Frei Beto e que o Frei Beto tinha um vínculo com as irmãs carmelitas e tal aí ele disse Leila vamos fazer um encontro de educação em prol dessa escola chama o Beto convida o Beto que eu venho e a gente faz um grande encontro e assim a gente fez assim no impulso um grande encontro da educação em Bananeiras com a presença dele do Frei Beto de tantos outros educadores que vieram esse foi o nosso primeiro o Enedu até a Sônia já participou de um também e aí ele disse você sabia que o José Pacheco depois que se aposentou lá da escola da Ponte Portugal mora no Brasil e acessora um projeto lá em Coti o projeto âncora eu disse não professor eu morro de vontade de conhecer a escola da Ponte mas Portugal é muito longe e muito caro aí ele disse ah mas aqui ele já mora no Brasil eu disse bom aqui já dá pra sonhar e aí quando a gente socializou e quando eu socializei isso né no grupo a gente já começou a sonhar então em visitar o âncora e quando eu entrei em contato com o âncora eles cobravam por uma vivência e cobravam pra gente era muito caro né pra nossa realidade então a gente fez grandes uma grande campanha até barraca em dia de finado a gente colocou pra arrecadar recursos pra ir pro âncora e conseguimos ir em cinco porque eu pensava sozinha uma durinha só não faz verão né eu preciso ir em bando e aí foi quando a gente conseguiu recurso pra gente que nunca tinha andado de avião na vida que dava um livro também essa história da gente chegando até cotia sem nunca ter andado sair de casa né assim desde a chegada no aeroporto né os micos que a gente pagava com até com aquelas torneirinhas que a gente apertava e não sabia como parar enfim até pegar metrô foi uma loucura assim dava um livro a ida da gente pro âncora mas conseguimos chegar no âncora e ficamos uma semana dentro do âncora nossa pra gente foi assim o a divisão sabe assim foi o nosso foi o que fez a diferença porque isso foi final de novembro a última semana de novembro de 2015 e aí quando a gente chegou a gente via nos primeiros dias a gente passou cinco dias lá aí a gente também já fazia essa comparação puxa isso aqui é parecido com o que a gente faz isso aqui é parecido mas como retira a seriação como fazer sem professor dando aula isso a gente viu de perto no âncora e foi quando a gente criou né essa inspiração de dizer assim a gente tá com um pé dentro e um pé fora vamos botar esse outro pé dentro dessa educação transformadora e aí quando a gente chegou no final já era primeira semana de dezembro a escola em final de ano todo mundo sabe que é uma loucura para fechar um ano letivo a gente não teve férias nesse ano a gente foi sentar e dizer assim vamos começar 2015 sem seriação sem professor dando aula sem prova e foi assim esses dois meses dezembro e janeiro intensos para a gente iniciar primeiro de fevereiro com toda essa proposta com todo esse outro pé dentro de uma educação transformadora e assim foi nosso último processo digo assim de grandes transformações porque a escola ela cotidianamente impulsiona a transformações a gente está em constante processo do que Paulo Freire a gente tanto escuta da prática freiriana porque cada vez que a gente se debruça sobre uma prática tem sempre o que melhorar então mas a retirada de seriação de professor dando aula de prova isso foi em 2015 de lá para cá a gente vive num constante processo de aprimoramento dessas nossas práticas é um pouco assim que aconteceu muito legal saber Leila e você comentou sobre os sábados de formação para os educadores e queria te perguntar como acontece mas se todos os educadores que trabalham com vocês se eles já vêm dessa visão de uma desconstrução do ensino convencional da forma convencional de escola se eles já chegaram abertos a isso e buscando isso ou se como foi essa constante formação para que eles conseguissem atuar da forma que todos vocês pensam para uma pré-educação da escola dos sonhos ok eu vou só acho que concluir que eu olhei aqui que você falou do reconhecimento então na pergunta ainda anterior com todas essas mudanças vieram esses reconhecimentos em 2015 o MEC abriu essa chamada pública aí a gente participou e foi reconhecido como referência a inovação e criatividade básica na educação no Brasil em 2017 a gente também foi reconhecido pelo Instituto Ashoka e Alana aqui no Brasil quem fez essa certificação ingressando para a rede das escolas transformadoras do Brasil como uma das 21 escolas certificadas por eles a única na Paraíba em 2019 a gente recebeu também o convite para participar de um programa global chamado Escolas 2030 programa que está acontecendo em 10 países do mundo com 100 instituições em cada país é uma pesquisa ação mediada pela USP para justamente verificar as aprendizagens da colaboração da empatia da criatividade do protagonismo em escolas que trabalham em outra vertente o objetivo dessa pesquisa ação é gerar novos indicadores para o PISA então a gente também está como uma das organizações polo do Brasil então tudo isso é fruto de todo esse processo de transformação no chão de nossa escola e eu acho que essa era para complementar a segunda pergunta quanto aos educadores a formação sim a gente sentia com todo esse desejo que precisava estudar precisava e buscar essas referências e elas nos impulsionavam a outras necessidades tipo trabalhar numa perspectiva transdisciplinar exigiu e exige da gente um processo de formação contínua em cima da transdisciplinaridade o entendimento de currículo mesmo como é que dentro de uma proposta dessa a gente pensa um currículo jamais ele pode ser um currículo previamente construído imposto se a gente trabalha a partir da curiosidade do educando hoje a primeira coisa que a gente faz hoje não já há algum tempo toda a nossa proposta pedagógica ela nasce da curiosidade das crianças a primeira coisa que a gente faz é perguntar para a criança o que ela quer aprender então daquilo que ela quer aprender nasce em projetos de pesquisa e é daí onde as crianças se agrupam elas não se agrupam por seriação elas se agrupam por curiosidades afins né dessas curiosidades afins a gente elabora uma ficha de interesse onde a gente pergunta para a criança o que você já sabe sobre essa sua curiosidade o que você quer estudá-la o que você já sabe como você quer estudá-la aprofundá-la e aquilo que você não sabe então a partir disso a gente tem objeto de estudo a gente tem hipóteses a gente tem os objetivos e metodologia né com essas perguntas daí a gente desenvolve mesmo um projeto de pesquisa com essas crianças onde cada curiosidade se transforma em um objetivo né de aprendizagem que se constitui em roteiros né onde a gente une aquela curiosidade às áreas do conhecimento numa perspectiva transdisciplinar né daí a necessidade da gente de constantemente estar em processo de formação porque isso gera uma série de mudanças né de fundamentos né tanto na perspectiva epistemológica né da própria é formulação do nosso pensamento da nossa prática então a gente tem dois sábados do mês que a gente se dedica a nossa formação aos nossos círculos de aprendizagem como a gente chama né e aí assim ser educador dentro de uma proposta dessa é um grande desafio né a gente tem um grupo que está desde o início então tem isso já bem mais maduro mas por por a gente viver inteiramente de doações e ninguém tem né uma coisa fixa né um rendimento fixo então acontece é muito comum os professores passarem em concursos e irem nos deixando né o que exige da gente um constante processo de seleção então a gente vem também até lapidando nisso criando um perfil do educador né então a gente no nosso processo seletivo hoje já a gente já olha para um perfil que antigamente era as cegas mesmo a gente contratava por aquele que aparecia ou por alguma indicação e daí exigia todo um processo de formação mais demorado enfim hoje nos nossos processos a gente já faz um processo seletivo e já faz até com um estágio a gente faz quatro estágios no processo seletivo faz um estudo de caso para ver como é que a pessoa se comporta naqueles estudos de caso porque aí a gente vai entendendo a cabeça daquele educador e vendo esse perfil porque é uma proposta muito desafiadora né precisa de fato um educador que viva esse ideal né muito mais além do que apenas um trabalho é sobretudo um ideal né de um profissional então também isso se torna um grande desafio essa seleção de educadores e mantê-los porque às vezes a gente tem um educador que chega num processo muito bom mas aí alça outro voo né o que vai em busca de sua melhoria e que a gente entende perfeitamente mas que às vezes a gente tem que começar do zero de novo com outro educador mas que essa é a nossa realidade por a gente não ter né uma estabilidade financeira né uma situação de melhores condições a gente sofre com essas alternâncias entre educadores muitas vezes a gente tem um educador que tá muito bom mas que sai e aí a gente precisa recomeçar mas pelas formações formações contínuas constantemente isso gera a nossa também formação do educador entrar dentro desse perfil bem muito pelas formações E Leila você que tá desde o começo na escola me conta se lá no comecinho que você idealizava o que vocês imaginavam né o grupo de educadores se você sente que chegaram nisso ultrapassaram isso né quais quais são as surpresas e as transformações que aconteceram desde lá no começo né quando vocês estavam fazendo um eja na sala de um de um dos lavradores esse ideal essa sede de uma outra educação possível que não é essa que tá posta né ela sempre foi muito pulsante continua sendo né como diz o Carlos Rodrigues Grandão uma outra educação possível cujo primeiro passo seja o coração da pessoa humana né eu gosto muito dessa dessa palavra dele e é isso que 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 motiva que incursiona a gente a a buscar sempre mais a olhar pra trás e ver que já tem um caminho construído de transformação significativa quando a gente olha né pras nossas crianças são crianças né cujo protagonismo e autonomia é muito potente a gente viu isso na pandemia onde a gente não precisou parar um minuto um dia sequer né a gente não parou quando veio a resolução que a gente ia parar né e continuar de forma remota a maioria eu acho das escolas no Brasil pararam por algum tempo até redimensionaram o que era que iam fazer a gente não parou um dia sequer na pandemia né mesmo no primeiro dia lá em março de 2019 né a gente só deu continuidade os roteiros em casa né porque porque eles são fundamentados nessas duas pilastras né freirianas o protagonismo e a autonomia né então isso pra gente mostra a relevância né e a importância daquilo que a gente faz é olhando pra esses pequenos fatos né é um fato bem recente agora do que faz a gente permanecer firme e forte assim apesar de todos os desafios do cansaço às vezes do desestímulo de olhar assim e além de você ter uma proposta educativa que é muito desafiadora a gente ainda tem que dar de conta de diversas ações pra ter algum recurso financeiro no final do mês é um grande desafio só mesmo assim por um ideal muito grande né pra gente poder tá ali dentro daquele projeto tem um ideal muito grande mas assim são essas coisas que a gente vai olhando e vai vendo que a gente tá no caminho certo esses dias semana passada né a gente teve dois ex-alunos nossos que saíram no final do ano agora depois de dois anos de pandemia né e a gente vem vendo as as notícias né são mais de 20 anos de atraso e a gente sabe de fato da defasagem né que essa pandemia trouxe em vários aspectos mas assim nos alenta quando a gente olha pra alguns fatos mesmo que pontuais sabe mas diz pra gente que a gente tá no caminho certo semana passada a gente né recebeu dentro da escola dois ex-alunos que é comum né outra coisa que pra gente é um alento é isso é muito comum a gente ver alunos que já saíram que vão pra outras escolas e às vezes tem aula vaga nas outras escolas eles estão lá dentro da escola né aqueles que estudam no colégio estadual que é mais próximo da gente no 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 Emília que é ali mais perto então eles costumam vir pra escola quando tem aula vaga lá né é e aí a gente tinha dois educandos lá nosso que saíram ano passado e de uma escola particular a gente assim bananeiras tem um só tem eu acho que só tem até onde eu sei só tem uma única escola de ensino médio particular e eles dão todos os anos duas bolsas pra alunos que saíram da nossa escola né e aí uma das das coordenadoras da escola chegou até com o boletim né porque nas outras escolas são notas né e aí disse Leila olha o boletim de Alain e de Alain e de Manuel e e quando eu olhei assim pra minha surpresa eram notas muito boas eu disse nossa em dois anos de pandemia esses meninos né estudando em casa e com esse resultado minha gente dá um malento porque eles a gente tá no caminho certo porque isso foi o protagonismo isso foi a autonomia deles né que gerou esse processo esse retorno né esse resultado aí veio daquilo que a gente tanto planta dentro da escola né dos valores que a gente desenvolve dentro da escola que na verdade nós somos só o protagonismo a gente tem protagonismo a colaboração a empatia a criatividade né o respeito a gente tem uma série de valores que permeiam o chão da escola em que encabeçam mesmo os roteiros pedagogicamente eles escolhem que valor eles vão tomar pra referenciar aquele roteiro de aprendizagem e a gente vê o resultado quando a gente olha então em pequenos fatos como esse né que mostrou que apesar da pandemia de dois anos estudando em casa eles estão se dando bem na vida né então isso são pequenos exemplos da gente que faz a gente continuar sabe persistindo que faz a gente continuar sonhando e buscando essa outra educação possível cujo primeiro passo seja o coração da pessoa humana bom é eu ia pular essa aqui mas eu vou fazer a nossa última pergunta que é de diante todos os desafios né e são muitos ainda mais quando a gente está buscando uma educação inovadora que é isso né não conta com recurso o projeto âncora mesmo né ele foi fechado recentemente acho que uns dois ou três anos assim é muito triste né ver uma coisa que é um exemplo uma referência não conseguindo se sustentar porque por falta de recurso mesmo e queria perguntar se vocês em algum momento assim já sentiram vontade de desistir e né diante de todos esses desafios já baixou a força assim e qual o que manteve essa chama de vocês acesa então cansaço a gente tem não é porque é um desafio gigante uma proposta assim né porque a gente sai do do geral e vai pro particular né a gente não faz uma prova pra 30 uma aula pra 30 40 todo o processo é individualizado né então olhar o aluno em sua individualidade dá trabalho né costumo dizer que dá 10 vezes mais trabalho do que o ensino bancário digamos assim mas quando a gente olha pras nossas crianças né a altivez a autonomia o protagonismo dela a eloquência a desenvoltura o desenvolvimento do raciocínio sabe da consciência crítica né como eles defendem seus argumentos aí a gente diz não não tem como assim é como se a gente já não não dá mais pra voltar atrás sabe a gente já chegou num um ponto que você olha pra trás vê um grande trabalho olha pra frente vê grandes desafios ainda mas que não dá pra parar no meio do caminho a gente só tem que avançar porque cada vez que a gente avalia né a gente é sabe que precisa melhorar em algo tipo é a última a última formação nossa a gente já chegou o consenso que agora a gente entra num recesso o recesso aqui das escolas é nesse período junino porque é uma festa tradicional no município então se fecha tudo tudo se volta né pras tradições juninas então as férias né de meio de ano começa agora semana que vem mas a gente já acordou no último encontro nosso que no recesso né a gente tem o planejamento inicial do retorno a gente vai discutir sobre currículo a gente está sentindo né que a gente ainda precisa do entendimento dessa concepção de currículo nossa né que nasce no chão da nossa escola né esse é um ponto que a gente já acordou que vai vai trabalhar agora na formação inicial bem como rever mais uma vez nossa matriz referencial de aprendizagem aquela que a gente olha pra BNCC que é uma das né então mesmo a matriz da BNCC que a gente já fez três revisões vai pra quarta revisão agora porque a gente ainda sabe que ela não tá legal pra nosso chão da escola então são dois desafios que a gente vai vencer agora assim mais uma vez né então como é que a gente pode voltar atrás se a gente só olha e só vê que tem muita coisa pra fazer ainda pra melhorar aquilo que a gente faz né e pra tornar mais potente né as nossas crianças então não dá a gente assim tem muito cansaço sabe tem às vezes exaustão às vezes tem desânimo mas um segura levanta dá a mão ao outro né eu acho que esse processo colaborativo que é uma das pilastras também ele é muito importante nesse sentido né faz com que o grupo permaneça coeso apesar das adversidades do cansaço da exaustão muitas vezes a gente não perca né essa alegria lembrei da Terezinha Rios né que fala da alegria do educar né então e de Paulo Freire né que fala da boniteza também né então quando a gente olha pra essas duas pessoas né duas preciosidades nossas a gente não perde nem a boniteza nem a alegria né na na ação do educar então não a gente não pensa em desistir embora muito cansaço porque também a gente ainda tem um outro grande desafio que a Sônia já conheceu também de perto com a saída das irmãs a gente vive no prédio que é delas né e também um prédio que nos enrijece porque é um prédio pra uma educação bancária né pensado assim tem aquelas salinhas de aula tem isso deixa a gente um pouquinho dentro da enrijecido dentro de formas né porque a gente não tem como separar juntar agregar acaba separando as crianças dentro daquelas salinhas né então a gente vem também desde 2017 num processo e aí por isso que se chama escola dos sonhos porque a gente vai mudar de nome inclusive Sônia a gente conseguiu agora a logo da escola dos sonhos definitivo foi uma coisa linda depois eu mando pra você nossa todo mundo amou a nova logo da escola da escola dos sonhos onde se chamará assim porque ela foi uma escola sonhada por toda a comunidade escolar desde uma estrutura física metodologia perfis valores então a gente tem um grande desafio que é construir uma escola do nada com a cara e a coragem né fazendo um mutirão ela basicamente está sendo construída por mutirões só quando a gente de fato não consegue precisa de uma mão de hora mais especializada que a gente contrata mas são mutirões feitos nos finais de semana que a escola está sendo construída aos pouquinhos muito lentamente porque além de manter a outra escola a gente ainda precisa fazer ações pra construir a escola dos sonhos mas é um outro processo também eu acho que tudo isso dá liga sabe tudo isso vai fazendo com que todos incorporem que a escola é de cada um e como ela não é de uma pessoa ela é de todos então acho que isso também cria uma grande coesão no grupo na comunidade porque gera esse comprometimento gera esse pertencimento tão importante então isso faz também com que a gente não desista sabe eu fiquei com uma dúvida né a gente tem esse parâmetro da educação convencional mas a escola ela seria ensino fundamental então até o ensino fundamental e tem crianças pequenininhas que com essa curiosidade é a gente pega crianças de 4 até 14 anos o que seria no ensino convencional da educação infantil até o ensino fundamental anos finais e aí como é que a gente organiza né isso estruturalmente para um conselho estadual de educação né primeiro respaldado na própria LDB né que nos permite essa organização então a gente organizou a escola por núcleos de aprendizagem também é fundamentado pelo que a gente viu lá no âncora né mas aí a gente vai criando nossa própria identidade tipo para a gente o núcleo de iniciação é aquele agrupamento de crianças em que se encontram no processo de iniciação seu no espaço escolar até o processo de alfabetização a gente não pega a estrutura tradicional desse primeiro ano é ensino fundamental para a gente a criança até se alfabetizar ela está nesse núcleo de iniciação onde ela vai fazer a aquisição dos valores da metodologia da socialização sociabilização e a alfabetização quando ela se alfabetiza ela entra para a gente no processo do multiletramento tanto linguístico como matemática aí esse processo de letramento a gente chama de núcleo de desenvolvimento e onde elas estão agrupadas o que diferencia elas são os projetos né porque elas se agrupam por projetos e não por faixa etária elas estão todas integradas em diferentes faixas etárias por projetos de pesquisa e aí o núcleo maior que a gente chama de aprofundamento pra gente é o que seria todo fundamental dois então a gente tem crianças de 11 a 14 anos trabalhando juntas pelos projetos de pesquisa e não separadamente por ser em ação porque aí é justamente esse mergulho maior agora nas áreas do conhecimento né então a gente se organiza pedagogicamente dessa forma dentro da escola atendendo crianças de 4 a 14 embora assim quando chega nos 14 que seria para o ensino médio se você perguntar ninguém quer sair da escola esse é o nosso grande desafio um dos outros grandes desafios dentre os vários né seria a implantação de um médio né da continuidade dessa desse educando agora mesmo a gente está chegando no meio do ano e já tem gente já que chora já tem gente que insiste e que é muito difícil é um processo muito doloroso chegar ao final do ano e poder dizer infelizmente a gente não conseguiu não conseguiu implantar ainda da continuidade esse processo é um sonho que se arrasta de um ano para outro já há vários anos mas infelizmente manter o que a gente já tem é um grande desafio e aí não tem como a gente dar continuidade ao mesmo tempo que a gente sabe da semente que está sendo lançada porque de alguns anos para cá a gente tem visto nossas crianças nossos jovens né já em universidades né então jovens do campo fazendo e tirando né pontuações boas no vestibular então isso mostra que a gente não faz prova mas quando eles são submetidos eles dão bons resultados né então outra gratificação para a gente é essa é saber quando a gente olha às vezes nos resultados e diz assim esse foi nosso esse foi nosso esse passou por nós né essa semente é da Nossa Senhora do Carmo isso é um grande alento isso é também um dos motivos que faz a gente não desistir porque sabe da relevância daquilo que a gente está fazendo Sônia tem alguma pergunta para alguma coisa que ficou é difícil né eu fico assim bem emocionada aqui ouvindo Leila porque eu já estive na escola dos sonhos eu vi os projetos eu tenho acompanhado as fotos né dos mutirões no final de semana e tem umas coisas que são muito muito significativas para mim dentro dessa escola dentro dessa caminhada né que a Leila tem que é uma caminhada assim inspiradora bastante inspiradora eu sei do cansaço eu sei né de todos esses desafios que Leila tem enfrentado ela e toda a equipe da escola dos sonhos eu gosto demais estou doida para ver a logo eu amo esse nome né escola dos sonhos porque ela ele retrata exatamente isso né aquele sonho eu vi aquele desenho na parede e hoje eu vejo as fotos dos mutirões de trabalho tem uma coisa que é assim que é bastante significativa a última vez que eu fui a a escola Nossa Senhora do Carmo nós estávamos todos na cozinha e tinha um garoto um menino fazendo brigadeiros e aí eu sentei e perguntei se eu podia ajudar e ele me deu instruções muito precisas sobre o tamanho do brigadeiro como é que era para enrolar como é que colocava dentro da forma e eu comecei a fazer e ele me corrigia esse está muito grande esse está muito pequeno e a gente foi conversando e eu soube que ele não que ele ia sair no final do ano que ele não estaria mais ali na escola e aí eu perguntei para ele como é que era sair e ir embora e ele disse assim não, mas essa é a minha escola e a minha escola vai ser sempre a minha escola e é por isso que eu estou aqui fazendo brigadeiro porque eu vou sair mas a gente precisa ganhar dinheiro para a escola seguir e eu fiquei assim apaixonada com aquela explicação tão clara tão amorosa de cidadania não é porque eu vou embora que eu vou esquecer o que está acontecendo aqui dentro eu preciso contribuir com aquilo que está sendo feito eu preciso garantir com o meu trabalho que eu saia mas que outros consigam entrar e que outros permaneçam aqui eu sei que tem sido uma luta essa permanência eu tenho um sonho grande de que vocês pudessem ter o ensino médio porque eu fico pensando imagine que felicidade uma criança que entra na escola dos sonhos aos quatro anos e sai para a universidade e sai direto para a universidade a diferença que isso faria na vida dessas crianças mas eu acho que a escola dos sonhos vai chegar lá em algum momento então assim eu não tenho perguntas não eu tenho um afeto imenso por Leila um afeto imenso pela equipe da escola dos sonhos e um desejo imenso de que eles persistam porque persistir com essa educação persistir com essa escola é persistir na esperança que nós temos que a educação seja exatamente isso que o Brandão diz eu me lembro bem da última Conani lá naquele hotel lá perto de João Pessoa e o Brandão estava lá e à noite todo mundo foi lá para o Quilombo e eu fiquei com ele na varanda conversando um privilégio assim imenso sentados lá na varanda conversando com o Brandão conversando não porque quando você está perto do Brandão você não conversa você só escuta você absorve tudo aquilo e eu trouxe um livro dele sobre os humanos e ficamos ali sentados eu fiquei ali sentada ouvindo com uma grande amiga que já se foi lá de Pernambuco nós duas conversando com ele ouvindo o Brandão falar e ouvindo ele falar sobre isso sobre a escola sobre a escola Nossa Senhora do Carmo e sobre as educadoras e os educadores que trabalhavam ali e de como isso é fundamental neste país que a gente ame essa educação que a gente ame o que a gente faz porque quando você vê um garoto sentado numa cozinha fazendo brigadeiro mas ele está indo embora e ele tem essa consciência de que a escola deve permanecer porque a escola foi fundamental na vida dele eu fico pensando milhares de crianças que detestam a escola que querem sair o mais rápido possível da escola que vão para a escola praticamente obrigadas a diferença que é esse menino o amor que ele vivenciou desse espaço que a gente chama de escola a cidadania a formação cidadã que ele teve o quanto é importante isso porque você sai dali e vai ser um cidadão dentro do seu país com aqueles valores de solidariedade de colaboração com aqueles valores de olhar crítico sobre a sua realidade mas principalmente com aquele valor de pensar quem é que vem depois de mim para esse espaço eu acho Leila uma pessoa admirável sua equipe é admirável nós estamos lá com a Elidiana e a Georgiana se não me engano são as duas não é isso? Bárbara tem Bárbara também isso Bárbara também então nós estamos lá com as três inclusive estão nas ações de venda de din-din de bolo de trufas para estar aí fizeram rifa fizeram rifa eu comprei lá os números de rifa para elas poderem ir para a Konani Kaysara e eu me lembro bem de você contando Leila que vocês foram no dia de finados vender vela na porta do cemitério para conseguir dinheiro para conseguir dinheiro para fazer a manutenção da escola então assim isso é uma e vocês contam isso com muito orgulho vocês contam isso com muita leveza com muita solidariedade vocês vão todos juntos vocês fazem tudo junto e isso é maravilhoso é uma escola comunitária a gente chega lá os pais estão lá dentro tem pai cuidando de jardim tem pai capinando lá fora no quintal tem gente cozinhando a escola é um espaço vivo de convivência da comunidade então é uma escola que acho que todo mundo precisa aprender quando você diz que vocês foram ao âncora e isso foi transformador eu tenho certeza que ir na escola dos sonhos vai ser transformador é transformador para qualquer educadora para qualquer educador então vocês deixaram de ser aqueles que se encantam com o âncora para ser aqueles que encantam os educadores ao longo desse caminho mesmo com esse cansaço mesmo com todos os desafios que não cessam então é muita emoção olhar esse caminho e saber que esse caminho persiste e perdura então não tenho nenhuma pergunta obviamente eu tenho acompanhado esse caminhar o que eu tenho é muita gratidão por vocês estarem aí em bananeiras estarem aí fazendo o que fazem persistindo no que fazem e inspirando tanta gente a fazer igual se extrema gratidão por essa história linda que vocês têm por essa boniteza por essa alegria de educar que vocês compartilham conosco então nenhuma pergunta só agradecer eu também queria agradecer muito queria agradecer a você também Sônia por ter feito essa ponte e essas pontes incríveis que toda entrevista acende essa chama no coração de seguir nesse caminho da educação dessa educação que a gente acredita e eu também queria agradecer muito a Leila por ter aceitado o nosso convite e dizer que eu também fiquei surpresa com a história de hoje porque eu acho que é isso quando realmente prova que quando a gente quer o coletivo quer a comunidade quer dá um jeito e eu acho que esse é o maior desafio que a gente encontra em todos os espaços que é realmente o maior número de pessoas está verdadeiramente de coração querendo construir isso e foi o que surgiu da própria comunidade eu acho que isso é muito eu diria que é raro nos dias de hoje isso conseguir florescer e está há tanto tempo e tenho certeza que vai vai seguir vai dar muitos outros frutos e eu estou muito feliz de ter conhecido essa experiência enfim só agradeço mesmo já estou louca para conhecer a escola também e também feliz que a Conani se aproxima e a Maia vai estar em Matinhos também no dia da Conani então a gente vai todo mundo se encontrar enfim muito obrigado mesmo Leila prazer te conhecer demais espero que um dia a gente se conheça pessoalmente em novembro na Conani Nacional estaremos todas lá queridas grande beijo pra vocês muitíssimo obrigada beijão Leila pra você e pra sua equipe eu é que agradeço nossa fiquei muito feliz muito feliz de estar aqui com vocês gratidão eu é que agradeço Sônia obrigada pela oportunidade de partilhar obrigada querida obrigada minha gente foi um prazer fica o convite a vir conhecer a gente um dia